Bom, começamos aqui uma nova motinha aqui, uma Burman 2012 com 326 quilômetros. É uma moto novinha, ficou parada há muito tempo, só que assim, ela está com um probleminha intermitente, que ela está falhando, às vezes, como é intermitente, às vezes você liga, ela pega normal, às vezes você liga, ela fica falhando. Então a gente vai tentar localizar esse defeito aí, instalar um alarme e também verificar o freio, porque o freio está prendendo. Hora ele solta, hora ele fica normal, hora ele prende. Então a gente vai desmontar aqui, verificar o sistema de freio aqui, trocar até o fluido. Já faz sete anos que ele está aqui na moto, então já vamos fazer essa troca aí e, por enquanto é só. Começar a desmontar aqui para a gente ver se você acha alguma coisa na parte elétrica também, já verificar o fluido de freio. E instalar um alarmezinho, cadê? Entrou-se para cá? Não. Um alarme New Shock. Se alguém precisar, a gente vai trabalhar com ele sob encomenda, tá? Não vamos deixar em estoque, mas vão ter sob encomenda. Dependendo da sua moto, existe já um dedicado que é para a sua moto, não há necessidade de cortar fios, é só plugar, tá? Então se precisar, entre em contato aí. Bom, desmontamos aqui a pinça da... aliás, limpamos aqui a pinça, regulamos a montagem aqui e não resolveu o problema, tá? Passamos álcool aqui, saiu muito sujeira da tubulação aqui da mangueira do sistema de freio e o problema está aqui, ó. Olha só a sujeira que está dentro do parafuso que passa o fluido, ó. Aqui é onde entra na pinça e aqui é onde vem do burrinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, que eu estou tentando iluminar. Mas o furo está entupido, ó, está obstruído aqui, ó. Formou uma borra dentro do parafuso que prende o flexível de freio na pinça. A gente até desmontou aqui o pistão da... da pinça. Eu tinha certeza que estava sujo aqui, ó, dentro do alojamento do pistão, ó. Foi difícil da pinça ficar em pé. Não foi feito para ficar em pé, né? Então, eu achei que estava sujo aqui dentro, é certeza que estava sujo aqui dentro, desmontamos o pistão. Quando na realidade foi aqui, ó. Analisando melhor. Era para o furo estar assim. Ó. E tá... é que agora eu estou mexendo e ele está saindo, né? Mas ele estava obstruído aqui, ó. Então, agora eu vou fazer essa limpeza aqui e resolver o problema. Ah, pessoal, já descobrimos aqui de onde vem a origem de falar que o problema de alguma coisa eletrônica é vírus, ó. Olha só aqui, ó. A burg, mano, ó. Aí. Cadê? Tinha mais, cadê? Está ali, ó. Lá no fundo, ó. Lá, está ali no fundo, ó. Olha lá. O problema de vírus na moto, ó. Bom, mas voltando a falar sério aqui, ó. Achamos uma gambia aqui na moto. Conforme eu estava, conforme eu estava prevendo, no painel lá, olha só. Não sei porquê, fizeram um jumper aqui, ó. O farol, a gente desligou esse fio que estava jampiado no fio que eu falei que estava desencapado. E, ao fazer isso, a moto parou de funcionar o farol. Provavelmente parou de funcionar o farol. Fizeram esse jumper aqui para o farol ligar. A gente está desmontando aqui para ver que, provavelmente, possa ser um fusível queimado. E aí fizeram o mais difícil que eu fazer o jumper lá do que arrumar aqui. Se não for um fusível, vão descobrir a causa do porquê o farol não funciona sem aquele fio lá. E porquê que fizeram... O pior, né? A gente vai ter que descobrir porquê que fizeram aquele jumper lá. Mas, eu fiz a pausa para filmar só para mostrar o vírus aqui da moto. Os vírus. Bom, pessoal. Aparentemente, o problema não é elétrico, tá? Desplugamos aquele fio lá que estava jampiado aqui na moto. E a moto apresentou o mesmo defeito. Então, partimos aqui para o bico. Para o bico injetor. E... Está bem oxidado aqui. Vamos alumiar aqui. Está bem oxidado. Se o problema não for lá no bico, pelo menos a gente vai ter certeza. Vai mandar para a limpeza. Já faz o teste tudo de pressão. De vazão. Da bomba também, né? E a gente já tem certeza. Então, voltando isso, a gente já vai ter certeza se é ele ou não. Damos uma olhada no fio de combustível. Aparentemente, também não é ele. Então, a gente vai ter que ir por eliminatório. Isso que é uma coisa chata. É uma moto com 300km e já com defeito assim. E é intermitente, tá? E também já vamos começar a fazer a instalação do alarme. Como não é a parte elétrica, vamos começar a fazer a instalação do alarme. Como eu falei, né? Deixa eu colocar um... New Shock. Agora eu estou com a caixinha na... Ai! Quase cai minha luminária aqui. Peraí. Tem muita coisa na moto. New Shock. Esse aqui é dedicado, já específico para a Burgman. Com a sirene. Esse é o completinho, né? Com a sirene. Dispara a sirene. Pisca os piscas. Tem sensor de inclinação. Os controles remotos aqui. Tem dois. Um cara acabou de cair da espuma aqui agora em cima da bancada. Bom, o alarme estaladinho. Ficou seu batendo o olho aqui. Eu esqueci de filmar antes, né? Seu batendo o olho aqui parece que está tudo originalzinho, bem estaladinho. Enrolamos as peças aqui, chicote com espuma. Cadê? Com essa espuminha aqui, para não fazer barulho. Para disfarçar também, aqui não ficar aparecendo muito. Aqui, ó. Tem peças aqui. Acabar de fechar aqui a ligação. Religar tudo aqui. Aliás, já ligamos os piscos. Ligar aqui o farol. Que é nesse plug aqui. E acabar de montar, a moto está pronta agora. Só para testar agora. Pode montar. E agora o freio está solto aqui. Pode entrar. O freio está solto. Já trocamos o óleo. Trocamos filtro. Resolvemos o problema da falha dela, que era o bico sujo. Bem sujo. E acho que é isso aí. Agora só terminar de montar, a moto estará liberada. Bom, pessoal. Não sei se eu fiz o vídeo para vocês falando. Porque a... 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 Voltou a falhar. Ixi, pingou um monte de coisa aqui, ó. É... Voltou a falhar. A gente achou que tinha resolvido quando limpamos o bico. Não... Não... É... Resolveu temporariamente e voltou. Vamos ver. É... Colocamos perfect clean puro no tanque Porque achava que tinha resolvido Voltou Aí finalmente no sábado No sábado da noite Deu uma luz assim, pedi pra medir a bateria Vamos ver, tava até parado até agora Vamos ver como é que tá agora Pedi pro Ies medir a bateria aqui E agora tá 13 Mas quando ele mediu no sábado tava 14 Com ela desligada Vamos ver agora, com ela ligada Ela chegou a dar picos de 18 volts Vamos ver agora Na marcha lenta 16,8, 16,9, 17 18 volts Desliga, desliga Dando picos de 18 volts Então o problema só pode ser esse aqui Já não tem mais Hipóteses aqui E mesmo que o problema dela tá falhando Que não fosse Ou não seja O regulador de voltagem Que tá deixando passar essa voltagem alta pra caramba Teria que ser feita a troca de qualquer forma Eu não sei nem como que não Não torrou todo o sistema dela aqui E não estufou a bateria Acho que como rodou muito pouco com ela Não chegou a afetar a bateria Aparentemente Tanto que agora ela ficou parada Domingo, segunda E hoje, terça-feira Praticamente o dia todo E ela tava com 13 volts só Normalmente seria até menos de 13 Mas pelo menos tá normal Então agora acabou de A gente acabou de buscar lá um regulador novo Da Magnetron aqui Infelizmente a gente não tinha estoque E já vamos efetuar a troca Que fica aqui atrás Dessa escudo aqui E dessa carenagem inferior Que vai ter que desmontar tudo de novo A gente tinha desmontado Pra instalar o alarme Agora tem que Infelizmente Tem que desmontar tudo de novo Mas o importante é resolver Resolver o problema Então depois de sentir a troca Eu vou fazer a medição de novo Pra vocês verem E aí vamos Rodar com ela amanhã Pra fazer esse teste Bom pessoal Regulador trocado Tá aqui o O diesel infeliz Como dizem né Não é nem o infeliz É o diesel infeliz Que provavelmente é o original né O moto tem 326 quilômetros né Então Isso é lixo Vamos ver lá como é que ficou Vamos ver lá Ela é desligada 13,8 Ainda tá alta essa bateria Por tá desligada Tá Mas é porque ela foi Carregada por tanto tempo Com 18 volts Ou próximo disso Vamos ver lá Deu partida Caiu pra 11,85 Carregando 14,7 Tá ótimo No valor Diria que ideal Acelera Não passa disso Não passa disso Peraí que acelera Ela vai pra trás Aí ó Acelerando Tá vendo Acelerando não passou de 14,77 É isso aí Isso aqui é o ideal Antes ia pra 18 Antes ia pra 18 Agora esse é o ideal De carregamento de bateria 14,7 Até uns 14,8 Aí vai Seria muito bom Geralmente a gente pega A moto usada Aí tá dando 13,5 Dificilmente dá 14 Essa aqui tá o ideal Agora tá Talvez até porque a bateria Tá dando 3 volts Tá super carregada Pode ser que com o tempo Ela dê uma Uma baixadinha Nessa voltagem Então agora É testar Mas provavelmente O problema agora Deve ter sido sanado Então a gente vai rodar Com ela amanhã Pra testar A gente tem que fazer Correria E ir no correio Buscar uma peça Assim Então vou rodar Com ela amanhã Um pouquinho E acredito que Não vai ter mais um problema E tendo Solucionado já É Estando solucionado Ou não Vocês vão ficar sabendo